Foi sepultado hoje em Pindamonhangaba, São Paulo, o filho do governador Geraldo Alckmin. A presidenta Dilma Rousseff esteve no velório de Thomas Alckmin. Durante toda a manhã, familiares e amigos de Thomas Rodrigues Alckmin se reuniram em frente ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O velório do filho mais novo do governador da capital paulista, Geraldo Alckmin, terminou no início da tarde desta sexta-feira. O corpo foi levado para Pindamonhangaba, a 150 quilômetros da capital paulista, onde foi realizado o sepultamento. Thomas sofreu um acidente de helicóptero que caiu em Carapicuíba, a 24 quilômetros da capital paulista. A presidenta Dilma Rousseff compareceu ao velório acompanhada do ministro da Fazenda, Joaquim Levi. Eles foram recebidos pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Em nota oficial, Dilma Rousseff lamentou a tragédia que tirou a vida de Thomas e mais quatro pessoas. O ministro da Justiça também divulgou uma nota lamentando o ocorrido.